e aí pessoal vamos lá nessa para mais um vídeo isso aqui é o final da minha saga todo mundo lembra que a empreiteira não fez a recolhimento tal que parará parará para um outro vídeo que eu tinha colocado né então eu fui na reluaco hoje porque eu tinha recebido uma carta domingo da outra reluaco né da reluaco de goma que provavelmente é onde tem um escritório daquele bando de safado da global tá falo mesmo é porque fui lá na reluaco lá para poder ver eles falaram que eu teria que entrar em contato com a global tá eu teria que pagar isso tá por erro deles eles erram e eu tenho que pagar e que como eu não falo muito bem o nenhum gol eu pedi para eles tentarem entrar em contato com eles como já estava ali né para tentar intermediar isso eles falaram que eles não fazem isso então não esperem nada da reluaco tá se vocês tiver algum problema administrativo em relação a recolhimento de imposto esse tipo de coisa né de seguro-desemprego direto na folha já saiba que a reluaco não vai interceder tá eles não vão interceder você tem que se virar com empreiteira ainda o seria o chefe da ali né da do setor ali da reluaco assim se você tem algum problema como é que se se diz assim emocional com a global né a gente pode até tentar ligar só que a gente não faz esse tipo de coisa né e final das contas ninguém ligou né eu pedi 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 mas final das contas ninguém ligou então final então eles não fazem esse tipo de coisa mesmo né então final das contas se eu quiser tentar receber alguma coisa do seguro-desemprego eu teria que entrar em contato com a global tá só que os caras são enrolados demais eu tentei pegar alguém sim quando nós saímos o tantocha paulo falou que era só no final do ano mentira acabou mentindo e aí o tantocha paulo da global mentiu falando que era só no final do ano que tem que esperar passar o ano fiscal mentira vai começar segundo né nós tentamos ligar lá para global né o pedimos ajuda para um tantocha da da toda inteira né ele foi muito legal foi muito solista ele ligou aí conversa vai conversa vem aí o cara fala não então manda para nós um envelope selado que não sei o quê porra é um direito meu eu tenho que ficar pagando essas coisas não é e assim vai então sinal que a global não quer ter um pingo de trabalho a global não quer ter levantar isso aqui para ajudar funcionário funcionário a partir da hora que você sai da global eles estão um pouco se fudendo para você desculpa o palavreado mas estão um pouco se lascando para você né posso culpar a reluaco de alguma coisa entre aspas não mas por ele ser um órgão do governo e terem visto que tem houve uma irregularidade eles deveriam ter tomado alguma providência também não houve então eu achei desplicência da reluaco não sei se a política deles não sei se os caras estavam com mal votado não sei não dá para falar mas eles não vão fazer nada por nós eu vocês tá se tiver algum problema de erro na documentação em relação à empreiteira nós teremos que ir na empreiteira para resolver isso então se imagina a dor de cabeça que é então praticamente eu perdi esse meu tempo de recolhimento tá porque eu decidi não entrar mais em contato com a global porque é muito estresse eu já passo uma carga emocional muito grande por causa desse troço dessa hérnia eu não quero mais injeção de saco a a tsuyaku lá da reluaco não mas entra em contato você tem você tem direito sim direito eu tenho só que a dor de cabeça é tão grande é tão grande que às vezes não vale a pena às vezes não vale a pena né então às vezes você paga pela sua paz e é o que eu vou fazer agora eu vou pagar pela minha paz é um dinheiro que vai fazer me falta porque eu tô parado vai vai me fazer falta desse tempo só que de acordo com a política da reluaco eu só poderia receber esse dinheiro depois que eu voltasse a ter condições de trabalhar então pra mim choveu no molhado porque eu preciso desse dinheiro agora que eu estou parado mas como eu não tenho condições de trabalhar não tenho condições de procurar serviço agora então pra mim não serviu de nada então praticamente choveu no molhado então praticamente eu perdi tudo tudo assim em relação a esse recolhimento do último ano por causa de um erro da global tá então fica bem claro que a empreiteira global tá errou comigo talvez com outros funcionários talvez não erre mas eles erraram comigo e me fizeram perder um ano de recolhimento você vê como é que um erro de uma empreiteira ou uma sacanagem de uma empreiteira não sei não sei falar não posso julgar se foi erro ou se foi sacanagem mas houve o fato o fato tá aí e esse fato me fez perder um ano tá de recolhimento praticamente agora que eu precisava dele pra poder fazer essas coisas porque senão eu vou qualquer coisa vão falar vem aqui eu moro em Guifo eles vão falar assim vem aqui em Ota ou senão em Ota em Guma ou senão eu vou falar assim ah deposito em tal banco e eu não tô podendo me locomover eu mal consigo andar né eu ando assim a base de custos e muita dor como é que se fala assim porque eu não posso tomar os remédios porque se eu tomar o remédio eu não consigo sair de casa porque os remédios são fortes eles dopam né então é complicado então ou vive no sofrimento ou vive sei lá mas de qualquer maneira é isso aí pessoal então resolução tá resolução do problema foi esse e já fiquem bem cientes a helloaco não vão fazer nada por vocês se tiverem erro de documentação tá não vão fazer então qualquer qualquer procedimento que tiver com erro de documentação vão direto na empreiteira não percam tempo indo na helloaco porque eles não vão resolver tá um abraço então pessoal até o próximo vídeo fiquem com Deus e quem puder me ajudar se inscreva aí no canal por favor né porque se eu não tiver mil inscritos não posso fazer lives regra nova do youtube tá pegando todos os pequenos aí já viu né então se gostou do vídeo deixa seu like aí um abraço até mais